Terence, alguém me disse que você ama o Brasil, isso é verdade? Você quer aprender português? Você quer cantar música brasileira? Não, o que aconteceu foi que eu fui introduzido ao Caetano Veloso, alguns dos seus músicos, e isso mudou o meu estilo de tocar música, e nunca antes tinha sido tão acostumado com as palavras de alguém, e a sua entrega, e a sua natureza, e isso me fez explorar um pouco mais, e então, Brent Travers, como meu manager, ele é do Brasil. Então, eu tenho certeza que depois desse festival, você vai saber mais sobre música brasileira, filmes brasileiros, e pessoas brasileiras. Sim, eu ainda estou esperando para chegar lá, eu nunca fiz uma viagem lá. Ok, então, eu vou te dar algum dia. Você vai? Você promete? Eu promete. Ok. Terence Howard, todos, em La Briefe 2012. Bem-vindo. Obrigado.